E aí, seu Lája? Vem com nós assim, bem alto Eu odeio acústico Me disseram pra me extrair sobre a luz Puxo, me der a luxo De não levar a pra cama Talvez por iniciar na fonte até hoje Toda semana Ele vai lá meia, ela descendo a ladeira Se tenta na cama, eu desço a ladeira Eu não sou preocupada com o beijo da feira A razão se me ocupa com o preço da feira Quero a sorte de um amor tranquilo A mordida do gosto da feira Pera, sequência de outras vidas Eu tenho sexo pra soltar Ela disse que se o jogo vira Vou tá cheio de grana e molha a famidade Eu me ouro o tempo, amor Eu tô cheio de quanto melhor pra que Eu tô cheio de quanto pior pra fumar Alcô, sexo, sono Somos um quando damos amor Levei umas miras pra cama Que só o sono leva Eu durmo com a peça do lado Eu sou um assassino Se o proceder me chama Digo que não me espere O sexo foi logo O nosso amor foi grande Oh, na, na, na Oh, na, na Não fiz-se a correr atrás Se daquilo que acredita em tomar O sexo foi Oh, na, na, na Eu vou te falar Geografia da vida, lógica do povo Sempre que o salve tu desce E o fã não te fazem se for pras paredes Já que até elas tomaram Angústia do artista Que se arrisca Eu saber que só o fute interessa Que eu não seja mais um adereço Se lembrar, escreve, me interessa Abre seu peito e vê se me escuta Eu te amo, sua filha da puta Eu te amo, sua filha da puta Obrigado.